Hoje a gente veio tomar café nessa padaria aqui ó, só um Bartolomeu, a gente pediu uma coxinha aqui pra peperir Boa hein, a fumacinha saindo E dois cafés expresso, médio Depois a gente fala pra vocês quanto que vai ficar, isso é bom ou não Meu, pra ver, coxinha é muito boa Isso, aham A gente pediu um pão na chapa com requeijão também Entrada de requeijão Com a entrada de requeijão Tá É seu Eu peguei pra você provar É, metade minha e metade seu Quando, vou ver se você gosta Acabamos de sair aqui da padaria, o café é muito bom, atendimento ótimo O pessoal atende rapidinho e eu não achei o preço alto Por ser uma padaria assim bem organizada assim, mais requentada né Na hora de pagar a comanda no caixa, a gente comprou esse pingo de leite aqui, é uma delícia É o melhor que tem É o melhor que tem, é difícil você encontrar ele, mas é bem gostoso, bem macio Cada um tava 1,40 Aí o preço da conta total deu R$ 27,50 Deu R$ 27,00 A gente comeu uma coxinha, um pão na chapa com a entrada de requeijão e dois cafés Médio Dois cafés médio, express Deu R$ 27,40 Lá não cobra mesa? Não tem 10% da mesa É, não dá pra você ficar indo todo dia né, mas de vez em quando não pesa muito no orçamento Agora estamos ali pra atualizar a carteirinha de vacinação Vou contar uma experiência pra vocês hoje Por que que não combina caminhar e ficar no celular Porque depois de terminar a aula de pilates Estava saindo da sala e fui responder WhatsApp Olhando pro celular, não vi o degrau Tropecei, não consegui segurar, fui direto pro chão E aí doeu bastante, porque o meu corpo todo forçou no joelho direito Até achei que tinha acontecido algo pior, mas só ralou só Então fica aí a dica, que é bem importante Qualquer lugar que você estiver, na rua, qualquer lugar Caminhar e ficar no celular não combina Porque a gente acaba voltando a atenção tudo pro celular É até perigoso pra atravessar a rua, em caso de atropelamento Então fica a dica aí, caminhar e ficar no celular não combina Hoje, dia 19 de janeiro de 2024, dia de atualizar a carteirinha de vacinação Que é muito importante Que geralmente a gente não dá muita importância pra isso, né? Muitas vezes a gente não sabe nem onde andam as carteirinhas de vacinação É importante lembrar também que quem não tiver a carteirinha Não encontrar a carteirinha Tem que estar indo até um posto de saúde mais próximo Uma UBS, né? Que é uma unidade básica de saúde mais próximo da sua casa E aí tem que atualizar as carteirinhas As vacinas, né? Principalmente as de adulto E aí chegando lá As meninas que são do setor de vacinas Vão orientar certinho quais as vacinas tomar Os reforços, as doses Porque tem vacinas que são 3 doses E aí elas orientam certinho Qual vacina tem que tomar e qual que tem que atualizar Aí a gente tá indo aqui na UBS próximo de casa Vila Dirce Vila Dirce aqui? Não, aqui é Vila Marcondes Vila Marcondes em Carapuíba Que é onde a gente mora Então sempre próximo da sua residência Esse aqui, ó, não sabe onde anda a carteirinha de vacinação dele Então provavelmente ele vai ter que tomar todas as doses novamente Que? A gente vai lá agora ver com as meninas Que é o que eu falo pra ele As meninas que trabalham com vacina Elas manjam pra caramba Porque é um pouco complicado essa parte de vacina E é muito importante Tanto pra criança quanto pra adulto, né? Porque a gente focou muito nas vacinas do Covid Só que tem outras vacinas importantes também Que principalmente depois de adulto A gente tem que manter sempre atualizadas Porque os vírus vão se modificando, né? Então eles vão criando mais resistência Então a gente tem que estar sempre com as carteirinhas atualizadas, né? E como eu falei, a gente focou muito no Covid E acabou esquecendo as outras vacinas Que também tem muita importância Principalmente na vida adulta Esse daqui quando criança Diz que correu da sala de vacinação Não tava na sala, tava do lado Ele tava do lado Foi ele, a mãe dele Não, era pra minha irmã tomar vacina só Não era eu Aí a mulher me chamou e saiu correndo Foi ele, a Carla, que é a minha cunhada E a mãe dele disse que só a Carla ia tomar E chegou lá, ele saiu correndo e não tomou Não era eu Agora vai saber qual vacina que era, né? Não era eu não, pô Era você sim Não era eu Era só pra minha irmã tomar Não era eu não Aí a mulher me chamou do lado Falei, ah, não vou não Minha mãe não combinou comigo Vai ser correndo Então vamos lá atualizar a carteirinha de vacinação Nossa, claro, velho Ó, pra vocês verem a diferença Essa daqui é a carteirinha do Fabiano, do meu esposo Aí eu vou mostrar a minha pra vocês agora Como eu sou da área da saúde A minha tem que estar sempre atualizada Agora mostra a minha aí, vamos ver Não, essa é a minha Agora mostra a minha Ó, essa é a minha carteirinha de vacinação Olha a diferença pra vocês verem Não tem muita diferença Tem sim, eu vou pegar a sua, peraí Tô lá citada Acho que eu não vou não Acho que eu não vou tá indo não Olha a diferença A de cima é a minha E a de baixo é a do Fabiano Então provavelmente ele vai ter que atualizar e tomar algumas vacinas Tudo? É, vamos ver lá com as meninas Não, não, não vou não Tô fora Tô fora A sala de vacina era bem ali no fundo antigamente, ó Aí eu peguei e corri bem lá pra trás Pra onde tá esses matos e fui lá pra rua Prontinho, missão cumprida Vamos ver aqui A minha como estava mais atualizada Eu só tomei a do Covid E agora a quarta e a quinta dose é uma só Você toma a bivalente já vale pras Dá bem porque tinha tomado só a da segunda Quarta e quinta dose Ela vale na verdade terceira, quarta e quinta dose Quem só tomou a primeira e a segunda pode tomar essa daqui, a bivalente Eu pulei as três É, na verdade ele saiu ganhando nessa, né? Tomei Covid aqui E tomei hepatite B aqui, ó A última dose Faltou a influência desse ano que ainda o governo não liberou Então eu acabei não tomando É dia 15... Dia 15 não, dia 5 do mês que vem eu vou ter que tomar a tétano Agora o Fabiano teve que tomar a hepatite B que tava atrasada E a dupla adulto, que é a antitetânica, né? Que ele vai tomar dia 5 do 2 Nossa, é duas de uma vez? Dupla? Não, é uma só Só que depois você toma a segunda dose e depois é o reforço Essa é um pouquinho mais dolorida E pra quem faz academia também Não pode no dia, não vai conseguir pra academia Porque ela fica bem dolorida A mulher do dupla não pode não? Aí pode ir de manhã pra academia e toma vacina Se bem que a vacina, se eu não me engano, é até as 16 horas na UBS Você mostrou o algodão aqui? Aqui o algodão E aqui o algodão Nossa, tá aqui chorando aqui E aí ele tomou a bivalente também Que vale pra terceira... As três doses que ele não tinha tomado da Covid Que é a terceira, a quarta e a quinta doses É sempre muito importante manter as carteirinhas de vacinação atualizada Essa dupla adulto aqui é antitetânica Ela é muito importante, essa vacina aqui Se por um acaso alguém que Deus abençoe que nunca aconteça Mas sofreu algum acidente, alguma coisa assim Essa vacina, se não estiver atualizada, você tem que tomar lá no dia No pronto-socorro que você estiver Ela é bem importante, essa vacina Na verdade todas são, né? Por isso que é importante manter a carteirinha de vacinação atualizada E é super rápido, a gente nem pegou fila Você só chega na UBS, você faz uma ficha, é rapidinho Você não precisa ficar na fila E aí logo você já toma a vacina Mostra o que a minha, Fabiano Acho que eu não vou querer vir Acho que eu não vou querer vir A minha foi só uma picadinha Qual que foi sua? Mas tá dolorida também Abivalente Covid Ah, é mesmo que a minha Isso aí, gente Manter as carteirinhas de vacinação sempre atualizadas É muito importante Bom dia a todos Se gostaram do conteúdo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Compartilhe e segue a gente Beijo Fica com Deus